Olá, vamos resolver as questões 16, 22, 23 e 27 do vestibulinho da ITEC do segundo semestre de 2018. Questão 16. Uma questão ambiental relevante na atualidade remete ao acúmulo e ao descarte de resíduos sólidos. A indústria nuclear é responsável pelo armazenamento e controle dos rejeitos que produz. Suponha que uma indústria nuclear armazene seus resíduos em recipientes cilíndricos cuja altura é igual a 4 metros e o diâmetro da base igual a 12 metros. Contudo, devido a mudanças operacionais decide-se alterar a altura e o raio destes recipientes cilíndricos de tal maneira que o novo recipiente tenha volume igual a 62,5% do volume do recipiente anterior e possua raio da base igual a metade do raio da base do recipiente anterior. Desta forma, a altura do novo recipiente cilíndrico deve ser em metros igual a? Vamos compreender a questão. A indústria nuclear armazena os resíduos em um recipiente cilíndrico. A altura dele é igual a 4 e o diâmetro da base é igual a 12. Mas observe aqui ao lado, neste quadro, que para calcular o volume precisamos da medida do raio. Então, se o diâmetro é 12, o raio é a metade, ou seja, 6 metros. Para calcular o volume, fazemos o valor de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Só que aqui nós não vamos substituir o valor de π, que é igual a 3,14 aproximadamente. Então, colocaremos V de volume e vamos chamar de volume 1. É igual a π vezes o raio, que é 6, então 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Resolvendo 6 ao quadrado, temos 6 vezes 6, 36. Agora, 4 vezes 36 é igual a 144. Então, o volume 1 será igual a 144π metros cúbicos. Agora, por medidas operacionais, foi feito um outro tipo de cilindro. E como que é esse cilindro? Olha, o raio da base é igual a metade do raio da base do recipiente anterior. Então, se antes o raio era 6, agora será 3. Certo? E a altura? A altura é o que queremos encontrar. A altura desse novo recipiente. E aqui temos uma informação de que o volume desse novo recipiente é igual a 62,5% do volume do recipiente anterior. Então, vamos chamar de V2 e V1. Então, vamos calcular o volume 2. 62,5% de 144π. Dividindo 62,5%, basta deslocarmos a vírgula duas casas à esquerda e teremos 0,625, que multiplicado por 144, nos dará 90π. Então, o volume 2 é igual a 90. Agora, queremos encontrar a altura desse cilindro. Então, o volume 2 será igual a π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que desconhecemos. O volume 2 é igual a 90π. E 3² é igual a 9. Olha, 90π e 9π pode ser simplificado aqui mesmo, porque temos uma igualdade em multiplicações. E esse 9π passaria para o outro membro, sendo dividido. 90π, simplificando com 9π, dará 10. Então, a altura é igual a 10, 10 metros. Alternativa B. Leia o texto para responder as questões de números 22 e 23. Para reduzir o consumo de derivados de petróleo, os fabricantes de produtos de plásticos iniciaram a produção de suas peças utilizando bioplástico, material biodegradável e ou produzido a partir de fontes renováveis. AX Plástico, indústria há 20 anos no mercado, usa 6.000 toneladas de plástico comum para fabricar 20 bilhões de peças todos os anos. Essa empresa, no início do ano de 2018, começou a produzir a linha EcoCorpos com bioplástico. Essa linha representa algo em torno de 2% do número total de peças plásticas produzidas por ano nessa empresa. O número de toneladas de plástico comum, que deixarão de ser utilizadas pela X Plástico, de 2018 a 2030, ao produzir as peças de EcoCorpos é... Bom, aí precisamos da leitura anterior. Lembra quantas toneladas de plástico comum? 6.000 toneladas de plástico comum. Com essas 6.000 toneladas, dá para fazer quantas peças? 20 bilhões de peças por ano. E lembra que a empresa começou a utilizar o bioplástico correspondendo a 2% do total de peças? Então, quanto de material é utilizado no bioplástico? Se é 2% do total de peças, basta calcularmos 2% de 6.000, que é igual a 120 toneladas. Só que são 120 toneladas por ano. E aqui está dizendo que, considerando que seja constante até 2030, não é mesmo? Queremos saber quantas toneladas de plástico comum deixarão de ser utilizadas de 2018 a 2030. Então, de 2018 a 2030 são quantos anos? Aqui, muita gente deve ter errado, porque deve ter feito 2030 menos 2018, que vai dar 12, mas não é isto. Veja que você tem que contar o ano 2018, 2019, 2020, até 2030. E aí serão 13 anos. Como temos 120 toneladas por ano, durante 13 anos, serão 1.560 toneladas, porque basta multiplicar 13 por 120. E aqui temos a alternativa E. Questão 23. De acordo com o texto, pode-se concluir corretamente que o número de peças produzidas pela X Plástico por hora, em média, está mais próximo de... Olha, a empresa produz 20 bilhões de peças por ano. Queremos encontrar agora a média por hora. Acontece que um ano tem 365 dias. E um dia tem 24 horas. Então, 365 vezes 24 é igual a 8.760 horas. Querendo saber quanto que é produzido por hora, vamos dividir 20 bilhões de peças por ano por 8.760 horas. E 20 bilhões é igual a 20 vezes 10 elevado à nona potência. Porque aí temos as classes milhares, milhões e bilhões. Agora vamos dar uma olhada nas alternativas. Observem que todas começam com 2. Só muda o expoente da base 10. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Observem que 20 vezes 10 elevado à nona potência é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a 10. E 8.760 é aproximadamente 10 mil. E 10 mil é o mesmo que 10 elevado à quarta potência. Agora vamos aplicar a propriedade das potências de mesma base numa divisão. E na divisão, nós fazemos o que com os expoentes? Nós subtraímos. Então, 10 menos 4 é igual a 6. Sendo assim, encontramos aqui 2 vezes 10 elevado à sexta potência. Olha lá a alternativa C. Questão 27. Uma das formas de mobilidade urbana sustentável é o uso de bicicletas. O aumento da autonomia das bicicletas elétricas tem chamado a atenção do mercado, que observa a crescente procura. Um ciclista, movendo-se em um solo plano, sai de casa com sua bicicleta elétrica, desenvolvendo as velocidades indicadas no gráfico. Admita que a autonomia dessa bicicleta é de 60 quilômetros, que a bateria encontrava-se completamente carregada e que a breve aceleração no início do movimento pode ser desconsiderada. Nessas condições, após 45 minutos de passeio, a distância que ainda será possível percorrer sem realizar a recarga da bateria é em quilômetros. Vamos à situação. Olha, com a bateria completamente carregada, dá para percorrer 60 quilômetros. E aí queremos saber qual é a distância que pode ser percorrida ainda após 45 minutos de passeio. Vamos ao gráfico. Temos aqui, olha, a uma velocidade de 20 quilômetros por hora, 45 minutos de tempo. Primeiramente, se a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em minutos, devemos passar o tempo que está em minutos para horas. E 45 minutos é igual a 3 quartos de hora. Por quê? Vamos fazer aqui, olha, 45 minutos corresponde a quanto de 60 minutos? Dividindo aqui por 15, teremos 3 quartos de hora. Agora, indo para a fórmula da velocidade, que é igual ao espaço, dividindo pelo tempo. Como queremos saber qual é a distância, então, olha, multiplicando essa fórmula em cruz, teremos que o espaço será igual à velocidade vezes o tempo. Assim, a velocidade é 20 e o tempo é 3 quartos. Simplificando 20 com 4, teremos 5, e 5 vezes 3 é igual a 15. Então, durante 45 minutos, essa bicicleta percorreu 15 quilômetros. Se ela tem uma autonomia para percorrer 60 quilômetros, significa que ainda dá para percorrer 45 quilômetros sem precisar carregar a bateria. Alternativa E. É isso, ficamos por aqui, mas eu te encontro na resolução das outras questões. Valeu? Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!